Em uma só casa, a polícia apreendeu mais de 300 mil reais em espécie. Os agentes também recuperaram pistolas, um revólver, um rifle e uma luneta de precisão. Todos os 12 alvos foram presos, além de uma pessoa em flagrante. São mandantes e executores de mortes ocorridas neste ano na região metropolitana. A investigação já confirmou o envolvimento deles em pelo menos dois homicídios e uma tentativa. Mas a suspeita é de que os criminosos tenham participado de mais de 10 assassinatos. Da Atena, alguns crimes investigados fazem parte do chamado Tribunal do Tráfico. No início de janeiro, uma jovem foi mantida em cárcere privado, esfaqueada e torturada, porque devia para a facção. Ela só sobreviveu, pois fingiu estar morta. Toda a ação foi transmitida ao vivo por uma videochamada para os mandantes que já estavam detidos. A crueldade que são praticados esses crimes contra a vida, pessoas que são executadas sendo filmadas para que o mandante receba a execução em tempo real. Balanço extremamente positivo. Conseguimos prender todos os alvos de prisão temporária e conseguimos prisões em flagrante, frutos de mandados de busca e apreensão. Muito positivo o saldo. A investigação segue. 31 mandados foram cumpridos durante a manhã em São Leopoldo, Montenegro e também na penitenciária de Charqueadas. 32 mandados foram cumpridos durante a manhã em São Leopoldo, Montenegro e também na penitenciária de Charqueadas.